Iniciado, um ataque Chute realizado, vamos ver se tem retorno Bola pra fora, tem flag na joga Chute legal de chute, chute para fora da lateral Chacais, a balsa é pressionada a 30 jogas do ponto do chute Primeira descida Bulls Tb em shot, que é um snap é bom Vai o Tb mesmo pra corrida, vai avançando Não para, consegue um first shot A corrida de aproximadamente, ou se da Bulls em shot novamente O snap é bom, fica com o quarterback, faz o passe Passa então o Clathers no lado direito O snap é bom, entrega pro running back Avança, vai avançando, consegue um first down Quebra a teclos e caiu uma corrida muito O snap é bom, bora na mão do running back Vai avançando Vai avançando, avança muito bem o running back O snap é bom, vai pro passe Passe incompleto, passe muito alto Terceira descida importante pro ataque do Bulls Bola na mão do running back, vai avançando, consegue o first down Consegue o first down, vai ficando de pé, cai na linha Primeira descida Snap é bom, bola na mão do running back 36, vai avançando, vai chegando próximo da headzone Consegue o strike, o strike muito importante Bola com o quarterback, o jogo tá bom em rosto, vai pro passe Touch down, Bulls Camisa, o Edson, preparado pro chute, vamos Snap é bom, vai pro chute E é bom Mais um conto pra equipe de canoas Vai pro chute, rola o jogo, o chute é curto Vamos ver se tem retorno A bola está viva Vamos A bola está viva, vamos verificar com quem ficou essa bola Descida pro chacais O Snap é bom, bola na mão do running back, vai avançando Bom avanço pro número 44 Snap é bom, bola na mão do quarterback, tenta o passe Passe incompleto, passe baixo Nada feito, nada feito, vai pro terceiro A defesa do Bulls tem que segurar esse ataque Bora na mão do KB, tem que perder o passe parcial O snap é bom, faz a movimentação para a direita, tenta o passe, passe completo, ótima recepção do Carlinhos da União. Latação de campo foi um passe completo, foi uma falta de jogada, falta pessoal, late hit, o começo é 38, chacais, 15 jogos de jogada, primeira vencida, pulso. Bola na mão do QB, vai para o passe, passe completo, muito bom passe, boa rota do Carlinhos 81, fez uma alteração, esprezé, quarterback, vai para a jogada, bola na mão do ringback, vai tentar avançar, nada feito, não conseguiu o avanço e tem flag na mão. Offside, número 25, chacais, 5 jogadas, primeira vencida bolsa, novamente falta da defesa. Snap realizado, bola na mão do QB, vai para o passe, tenta o passe, quase, quase o touchdown. Snap realizado, bola na mão do QB, passa para o Ariel, que sofre um baita técnico do camisa, 50. O snap é bom, bola na mão do RB, não, ficou com o quarterback, vai tentar o passe, sofre a pressão, lançou, quase, quase o touchdown. O kicker Anderson preparado, o snap é bom, vai para o chute, e o chute é bom, o chute é bom 100% para o kicker da equipe. Vai para o chute, bola voando, o chute é bom, tem altura, não tem muita distância, tem retorno, a bola pipocou, a bola está com o Douglas Torres, sofre o tackle imediatamente, grande, trabalha, primeira descida para o chacais, bola na mão do QB, entrega para o running back, 44, vai avançando, sofre o tackle, e é parado na... Snap é bom, entrega para o running back novamente, novamente um avanço, para renovar suas chances. Snap é bom, bola na mão do QB, vai para o passe, passe realizado, nada feito, nada feito, passe alto, sem direção. Snap é bom, vai para o chute, o chute é bom, não tem muita altura, mas tem distância, vamos ver se tem retorno, retorno camisa 1, sofre o tackle imediatamente, conseguiu recuperar a bola, porém sem avanço, ataque do Luz aí, então, para iniciar a sua campanha. Primeira descida, Snap é bom, bola na mão do QB, vai ele mesmo correndo, sofre o tackle, consegue um avanço imediatamente. Snap é bom, bola na mão do QB, vai tentar o passe, passe realizado, quase, quase, ficou muito próximo, descida. Decida importante, bola na mão do QB, vai para o passe, vai tentar o passe, sofre a pressão, escapou da pressão, escapou da corrida, e tem flag na jogada. Falta pessoal, Rocha Colortec, número 45, Chacaz, 15 jogos de sala de jogada, primeira descida automática, buss. Novamente, uma falta, já no campo de ataque, bola na mão do QB, vai ele mesmo correr, quebra o primeiro tackle, quebra o segundo, vai, ficando de pé, ninguém derruba, o voo em rostro, agora sim, um avanço pequeno, o snap é bom, bola na mão do running back, que é, guarda feito, sofre o tackle na linha do snap, o snap é bom, bola na mão do quarterback, vai avançar ele mesmo, garante o first down, e sofre o tackle, o snap é bom, com o quarterback, passe, passe completo, com a camisa, vai para o snap, o snap é bom, bola com o quarterback, vai para o passe, não, vai tentar correr, sofre o tackle, não consegue um grande, porém, precisa renovar essa campanha, bola com o quarterback, bola na mão do running back, 36, Ariel Amaral, consegue o first down, e sofre o tackle, 4, primeira descida, o snap é feito, o snap é bom, entrega para o running back, número 38, do Santos, 4, segura para o gol, em under center, vai tentar o que? bem sneak, o snap é bom, vai para o chute, e é bom, chute lá dentro, 100% para o kicker do gol, vai para o chute, bola está voando, o chute é bom, terá retorno, número 41, Douglas Torres, com a bola, com o retorno, vai avançando, sofre o tackle do 41, Salim, já no meio de campo, consegue o tackle, primeiro descida, o snap é bom, vai para o passe, tentou o passe, passe desfletado, pelo camisa número 1, Roger, o snap é bom, QB vai para o passe, sofre a pressão, tentou o passe, passe para ninguém, se livrou da bola, o snap é bom, a bola ficou viva, tem flag na jogada, offside, 54, 5 jogadas, ainda terceira descida, terceira descida, o snap é bom, entregou para o running back, sofre o tackle, na linha de scrimmage, equipe do Chacais, tem flag na jogada, possivelmente um offside, vai para o passe, passe completo, uma grande jogada do ataque, Chacais, bola com o quarterback, entregou para o jogo corrido, tentou o avanço, vai empurrando, vai empurrando, sofre o tackle, consegue avançar, falta a pressão, bola na mão do quarterback, vai tentar o passe, passe muito alto, nada feito, sem conexão, bola na mão do quarterback, vai para o jogo corrido, com o número 30, Marlon Limana, sofre o tackle, sem grandes avanços, vai para o snap, snap é bom, quarterback vai para o passe, tentou o passe, passe incompleto, tentou a conexão, com o número 27, Isaac Feito, bola com o quarterback, soltou a bola, fomos, e recuperou a bola, bola com o QB, já entregou para o jogo corrido, Ariel Amaral, tentou o avanço, jogada, clara de passe, vai para o passe, tentou o passe, passe completo, passe completo, um avanço, muito bom, localiza o esbarro esquerdo, João do Boirostro, vai para o passe, sofre a pressão, conseguiu escapar, vai para o passe, não, vai correr com as próprias pernas, consegue um avanço de 6, 7, bola no QB, Boirostro, vai para o passe, passe conectado, jogada engraçadinha, do ataque do Gulls, conseguiu um avanço, ainda após a recepção, snap é bom, bola na mão do Antônio, camisa 2, vai para a corrida, vai tentar avançar, sofre o tackle, sofre o segundo tackle, está, começará com o ataque em campo, vai para o chute Antônio, chute bom, chute alto, vamos ver se tem retorno, bola com o gol do Vasco, o número 41, vai para o retorno, tenta passar da primeira linha, sofre o tackle, do 41, o bus, salim, parado, snap é bom, bola na mão do Raybeck, o número 44, sofre o tackle, um avanço de aproximada, snap é bom, bola na mão do Raybeck novamente, escapa do tackle, continua de pé, vai avançando, first down e muito mais, sofre o tackle, durante a corrida, falta pessoal, votei pelo lado certo, o 41, sacai, espinizado, no estado da jogada, primeiro, sem ficar, durante a jogada, bola com o quarterback, vai para o passe, terça-tima do passe, e interceptado, pelo número 41, salim, da equipe do Buns, vai avançando, tem fogo na jogada, vai estar de pé ainda, ninguém para, e agora sim, está indo, então, após a interceptação, falta pessoal, bloquei pelo lado cego, foi o, 15, após a falta, o gol, primeiro, então, tivemos após a interceptação, nesse é da linha, de fundo, já vamos, então, de defesa, bola na mão, no cabisador, o Antônio, quebra o tackle, sofre o novo tackle, um avanço, de aproximadamente, da linha, de 4, o quarterback, o quarterback, o quarterback, o quarterback, o quarterback, vai para o passe, passe, mais lento, drop, drop, o drop, está bastante, o snack é bom, bola para o quarterback, o quarterback, o passe, passe, conectado, com o Antônio, a mesa número 2, first down, cada uma, bola na mão, com o quarterback, vai tentar, ele mesmo correr, sofre o tackle, logo após passar a linha, de um avanço, pequeno, de jardas, snap, feito, snap, bom, bola com o quarterback, tenta o passe, passe, bola com o quarterback, esse movimento, para o lado, o cheiro, vai tentar o passe, passe, completo, pass, ponte realizado, bom chute, o chute é alto, porém, sem muita distância, a gente está, bola na linha, de 21, a japas, do tanto de defesa, de aí, que tem o campo, o fã, o fã, o fã, o fã, o fã, o saco do primeiro, o pétano, está, no segundo, ainda de pétano, bem para ele, a gente, Número 44, os gols estão muito mais. Primeira descida, bola com o Erwin Beck novamente, número 44, e chapa do primeiro, que é que sofre um segundo contato, é parado na linha de... A bola, 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 a bola. O Erwin Beck entrega para o jogo, corrido com o Erwin Beck número 36, Ariel Amaral, consegue uma boa corrida. Snap realizado, bola com o Erwin Beck número 6, Anderson, vai avançando, ótima corrida agora, e o Cante Gal, e pelo menos... Snap realizado, bola nas mãos, o Erwin Beck número 38 escapa no primeiro, Teco, que não escapa no segundo, A defesa vai fazer o tempo Snap realizado, bola na mão O quarto é que tenta o passe Passe, gol, entrado Anderson Snap realizado Vai para o chute E o chute não é bom Não é bom Vai para o chute O Antônio, bola em jogo Bom chute, muito bom Touchback Bola lá nas corridas Nas últimas companhias Bola na mão Tenta avançar, sofre O Teco Tem falta na jogada Sofreu o Teco Sofre Bola no QB Bola na mão do Leivec Do 1,30 Marmo Milana Tento avançar Bola no QB Daí, o Jacais Sofre o contato E escapa do QB Liguei para o QB O 81 Conseguiu Snap realizado Vai para o passe O QB O QB Ase conectado A bola que colocou Bola no QB Entrega para o running back No 44 Que vai avançando Pega até Continua de pé Sofreu o Samba Pega de trás Não parou A jogada Opa, tivemos falta na jogada Saída falsa No número 1 Chagas 5 dados Tivemos uma saída falsa De Santa Cruz Snap realizado Bola na mão do QB Vai tentar no passe Passe realizado Nada feito Snap realizado Snap alto A bola Está com o Douglas Torres Mas está com muita pressão Vamos verificar Conseguiu realizar o chute A bola é curta 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 Retornou para a linha dos screens Basicamente Roger pegou a bola Vai tentar o retorno Temos Temos novamente A gente tem um tempo de ataque Snap realizado Bola com o running back Número 36 Aria Amaral First down Conseguiu o first down E avançou ainda mais Número 1 A jaca Comparando para o snap Bola na mão do running back No 38 Só No tackle Na linha Snap realizado Bola na mão do running back Temos um tempo de ataque No processo Não tem um tempo de ataque Vamos atrapalha lateral Sai do campo Não consegue Não consegue Fisback realizado Deslocamento para o lado direito O parter back João Tombo e o rosto Vai tentar o passe Passe realizado Passe Interferência de passe Interferência de passe No camisa 5 Primeira descida Vamos ver O snap feito Bola no running back No 36 Tendo O avanço Sofre O tackle Ainda está de pé Jogado O ataque Do bus Bola na mão do TD Faz A movimentação Para o lado direito Faz o passe Pass Vai para o snap Terceira descida Snap realizado Bola na mão do Quarto back Faz uma avançada Novamente Para o lado direito Vai tentar o passe Passe realizado Conexão Com o número 2 Antone Snap realizado Bola na mão do Quarto back Vai tentar o passe Vem com o cara Agora você vai Vem com o cara Vem com o cara Vem com o campo Ele ganha Primeira descida Bola na mão Quarto back Vai tentar o passe Não Vai correr Vai tentar avançar Sofre Tackle Vai para o P-B Zick Força 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 E entra Na zona Touchdown Touchdown Bulls O stack foi realizado Ele vai para o chute E o chute é bom Lá dentro Extra ponte convertido Agora o chute Chute realizado Bola rodo Terá retorno Camisa 2 Chaves Pega a bola Vai para o retorno Vai buscar os bloqueios Da equipe E sai pela lateral Próximo da linha Próximo da linha De 30 Javes Deve realizado Ele vai para o passe 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 Vai avançando Ótimo avanço Do running back Pelo meio Cinta parte Não se renova Bola na mão Do quarterback Ele vai tentar o passe Tenta o passe 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 sofre o teclão imediatamente e temos realizado novamente com o quarterback dentro o passe passe conectado aí o Chacais, terceira para o Paco Jardas realizado, bola na mão do 25, sofre o teclão teclão for lost realizado, bola na mão do quarterback, ele vai tentar o passe sofre a pressão, precisa se movimentar passe 5, o teclão interceptado pelo número 41 Antônio Pass como quarterback, bola na mão do QB vai para o passe passe longo conectado bola na mão do quarterback Antônio Pass vai tentar o passe passe longo interceptado referência de passe número 49 de 13 15 jogos foi anterior que merecida pulse essa é o 30 segundos para o final do jogo tivemos uma aqui número 12 gol bola na mão do quarterback vai tentar o passe faz o botamento para a lateral passe passe incompleto passe ruim se deslota para a esquerda busca os seus recebedores passe longo quase, quase terceiro tempo realizado bola tenta o passe passe muito demais o agente tentaram avançar tentaram ampliar o atacar bola com o Antônio faz o botamento para o lado direito tenta correr com as próprias pernas vai sair pela lateral do campo após o desdefelizado bola na mão do Antônio vai tentar o passe tem fleck na jogada interceptado pelo número 41 do 1 a 2 Jorge do teco vai avançando sozinho Jorge de mais um teco ele vai retornar para a Big Six e o 30 segundos a gente vai ficar com a pressão em dois pontos a equipe do Chacais que serve na mão do quarterback no número 12 vai tentar o passe passe com fleco